Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento Itaú Visa Infinite para todo mundo. Exatamente isso. Antigamente o Visa Infinite Latam Pass só era possível pelo Itaú Personal IT. Agora está disponível para todos, todos os clientes que quiserem pedir não correntista, correntista do Itaú, Latam. Visa Infinite, veja, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele. depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club e por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok galera? Tamo junto! Gente, hoje dia 7 de julho de 2021, o Itaú Unibanco lança o seu mais novo cartão, disponível para todos, o Itaú Latam Pes Visa Infinity puro para todos os clientes. Exatamente isso. Vamos à nota que a assessoria de imprensa do Itaú mandou para o canal, veja. Oi Leandro, tudo bem? Compartilho com você uma novidade que está chegando no mercado, veja. Latam Pes, Itaú Unibanco e Visa oferecem cartão Infinity para todo o mercado. Clientes terão benefícios como pontos Latam Pes que não expiram, cupons de upgrade de cabine em voos Latam Airlines e acesso gratuito ao Lounge Key e a sala VIP Latam. Em campanha de lançamento, o cartão oferecerá 10 mil pontos para aquele que realizar compra a partir de R$ 10 mil. Olha que interessante, hein? São Paulo, 6 de julho de 2021. Disponível atualmente apenas para correntistas Itaú, o Latam Pes Itaú Car Visa Infinity passa a ser disponibilizado para todo o mercado. Os clientes que contratarem o cartão até 6 de agosto e realizarem compras a partir de R$ 10 mil até o começo de setembro, ganham 10 mil pontos adicionais no Latam Pes. Atualmente, o cartão já oferece uma condição especial, um bônus de aquisição em que clientes novos que mantêm o gasto de R$ 20 mil por fatura durante os 3 primeiros meses ganham 20 mil pontos bônus. Não é aplicável nas renovações. Somando as promoções, o cliente atinge uma bonificação inicial de até 30 mil pontos Latam Pes. O produto possui um dos maiores multiplicadores de pontos do Brasil, com a conversão de até 5 pontos por dólar em compras no Brasil e 7 pontos em compras internacionais para assinantes do clube Latam Pes. Condição válida até 31 de dezembro de 2021. O Itaú prorrogou, era até maio, prorrogou então a pontuação máxima do cartão Latam Pes. 5 pontos compras a cada dólar gasto nacional e 7 pontos para compras internacionais a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram. Esses pontos são para clientes de clube Latam Pes. Além de pontos que nunca expiram, condição válida enquanto os clientes estiverem com o cartão ativo. Fora da condição promocional, a conversão é de 2,5 pontos por dólar gasto nas compras nacionais e 3,5 pontos a cada dólar gasto internacionais. Lembrando que esses pontos então seriam para clientes não do clube, que não fazem parte do clube. Então 2,5 pontos e 3,5 pontos, ok? O novo cartão conta com benefícios exclusivos ao voar Latam Airlines. Entre as vantagens oferecidas estão 6 cupons de upgrade de cabine em voos Latam Airlines. 2 acessos gratuitos ao programa Lounge Key ao ano. Acesso a mais de 850 salas VIP nos aeroportos do Brasil e no mundo. Além de acesso ilimitado a sala VIP Latam no Brasil e no exterior. Check-in e embarque preferenciais. Possibilidade de isenção de anuidade gastando a partir de R$ 20 mil em compras por fatura. 6 cartões adicionais totalmente grátis. Os gastos dos cartões adicionais compõem os gastos necessários para a isenção do cartão. Os adicionais podem ser fornecidos para toda a família, inclusive aos dependentes, a partir de 12 anos. A contratação deve ser feita via app, Itaucard ou central de atendimento. Pagamento de contas no app, o cliente pode cadastrar suas contas e o valor compõe os gastos exigidos para a isenção. Pontos qualificáveis para integrar a categoria Elite Latam Pass. Sendo possível atingir a categoria Gold, por exemplo, apenas a partir de pontos qualificáveis acumulados com cartão de crédito. Parcelamento em até 10 vezes sem juros em compras em qualquer passagem da Latam Airlines. Connect Car, gratuito por 36 meses, meio de pagamento eletrônico que atua na abertura de cancelas, de pedágio e estacionamentos gratuitos. Promoções exclusivas para resgate de passagens aéreas. O titular Latam Pesita, o Car Visa Infinity, pode ter até 6 adicionais gratuitos. Os gastos de todos eles servem como base para a isenção da anuidade. Para você adquirir esse cartão novo do Itaú, basta você acessar www.cartões.itaú.com.br e escolher o cartão Visa Infinity Latam Pesita, certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, a alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, super cartão, hein? Somente os clientes Itaú Personal IT tinham acesso a este cartão. Agora, qualquer cliente pode ter. Tanto o Uniclés, Varejo, Itaú Personal IT, ou até mesmo não correntista do banco, pode ter este cartão também. Exigência para ter o cartão renda mínima R$ 15 mil. Anuidade grátis gastando R$ 20 mil por mês também. Se você não gastar o valor mínimo para a isenção da anuidade, o valor é 12 parcelas de R$ 100. R$ 1.200, como acontece com o cartão também da Latam Pest Itaú Personal IT, tá certo? Então, a anuidade para o Black e para o Infinity, para o Infinity Personal IT, é 12 parcelas de R$ 100, caso não atinja as regras de isenção, ok? Agora ficou muito simples, né? Mastercard Internacional, Gold, Platinum e Black. E Visa Internacional, Gold, Platinum e Infinity Puro e Infinity Personal IT. Tá aí para vocês todos os cartões do Latam Pest, Latam Airlines, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o abraço, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.